Olá pessoal, dando continuidade ao nosso passeio, depois que você assistiu o vídeo Barreirinhas, a Praia de Caburé em uma voadeira. Todo o roteiro e informações também está em nosso blog www.melhorespasseios.com Depois disso, o nosso destino era chegar em Atinhas o quanto mais cedo, por isso não ficamos muito tempo em Caburé. Agrupamos o número de pessoas interessadas e enfrentamos uma lancha para ir até o porto de Atinhas. Chegando no porto de Atinhas, parece que deixaram você em um lugar a ir, com nada aparente, mas fique tranquilo. Logo chegam caminhonetes, quadriciclos e leva até os lugares desejados. O nosso era chegar até a pousada, tudo tranquilo e pertinho. Ficamos na pousada nativa, lugar simples, fomos muito bem recebidos. Estávamos sem almoço porque em Caburé não almoçamos, apenas fizemos o lanche que nós mesmos tinha trazido na viagem. O pessoal da pousada preparou uma revisão para nós. Eles têm também um restaurante anexo. Tomamos banho e fomos caminhar nas areias fofas da cidade. Não caminhem descalço, o ideal é ir de sandálios ou de chinelo, porque a areia é muito quente. As ruas no povoado são todas de areia. Andar por elas exige um pouquinho de esforço. Não existe ruas pavimentadas. Vimos animais, casas diferentes, plantas diferentes. Conversamos com os habitantes, pessoal muito receptivo na cidade. Vamos à praia mais próxima, que era a praia do kitesboard. Todas as praias de atinhos têm vento forte. A prática de kitesurf é ideal. Caso queira praticar esse esporte, procure informações na pousada. Eles te falam aonde é lugar. Geralmente as praias das cidades não têm nenhuma infraestrutura. Portanto, é levar seu lanche e sua água. Nessas praias, há bancos de areias e o rio Preguiça encontra-se o mar com uma maré baixa como as piscinas naturais. Se você quiser dar umas voltas a cavalo, equitação, tem um local na cidade que faz esse tipo de serviço. Ficamos um pouco tempo na praia, pois retornamos até o porto de Atins, pegamos um barco motorizado para ver a revoada dos Guarás e o pôr do sol no rio Preguiças. Esse passeio já tinha sido previamente combinado com um guia barqueiro que estava na pousada. Longe, dá pra ver, porém as fotos não ficam tão boas. O barqueiro passa próximo às árvores para ver melhor as aves. Mas valeu muito pelo pôr do sol e pelo passeio de barco. Na cidade, no final da tarde, aparecem vários pernilongos. Portanto, ter sempre consigo repelente é essencial. No quarto da pousada, tem os mosquiteiros sobre a cama. O dia foi cheio, descansamos a noite, dormimos mais cedo e no outro dia levantamos bem cedinho, tomamos um gostoso café, delícia com bolo de capioca. O sol aparece cedo em Atins, menos de 6 horas, partimos rumo à praia, a mesma que fomos no dia anterior, porém em outro ponto. Não podíamos demorar, havíamos marcado um outro passeio, combinado também na pousada, com a partir das 10 horas, próximo ao porto de Atins. E combinamos nosso retorno para a barreirinha com o mesmo itinerário de ida, assim aproveitamos mais o nosso tempo. Desta forma, não retornaríamos mais à pousada, e a Toyota partiu rumo ao canto de Atins. A primeira parada foi no restaurante do seu Antônio, restaurante e pousado, canto dos lençóis. Do ladinho, tem outro restaurante chamado Restaurante da Luzia, disseram que é irmã do Antônio. Todos dois são muito bons, ficamos no restaurante do Antônio. O ambiente era melhor, estruturado e muito mais bonito. Neste local, você já reserva seu pedido para o almoço. Feito isso, partimos para o passeio à beira-mar, e depois nas lagoas e dunas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.